Eu assumo um erro. Acho que devia-se ter chamado a História do Rap Tuga. Hip Hop sou eu e a Super Crazy tenho o prazer de apresentar o primeiro programa de Hip Hop, cultura urbana, estilos de vida e muita fritaria. Talk Shit. E se não percebeste a nossa modelo vai repetir a dica. Talk Shit. Hip Hop sou eu. Super Crazy. Talk Shit. Talk Shit. Talk Shit. Talk Shit. E o Mutipo envisa mais um Talk Shit. Este é muito especial. Vamos fazer uma reflexão sobre a História do Hip Hop Tuga no Small Summerfest e temos aqui dois convidados de peso. Eu acho que o programa é tipo obede, sabe? Porque é só convidados de peso, não é? Mas acho que eles não vão fazer dieta. Mutipo, bem-vindos. Papilão. Sensi na casa. Como é que vocês estão? Vamos brindar à vida. A vida é boa, a vida é bela, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Brinda ao Hip Hop também. Isso. A nossa casa. A nossa casa. Nossa casa. Hip Hop. Estamos aqui. Para quem não sabe, este é o famoso 36. Uma casa de Hip Hop. No bairro Alto. A nossa casa. Visitem. Eu tenho aqui a pura de t-shirt. Está fofa, não é? Está fofa. Sim senhora. Depois vou falar com os donos e ver se vocês orientam aí umas para vocês também. Se a favor. Se a favor. Yeah. Como é que é meu people? Vocês estão bem? Estamos bem. Vamos começar já com aquela nossa barra energética. Sim. Que é a seleção de vídeos de música que potencia a entrada na vibe. Sim. E a dica carga. Brrr. Isto é só rap bro e eu vim pegar o controlo. Trefo, bombe, é piau, ferva, febre do jogo. Álbum novo e aptava com golo. Não te armas com garrafas com big mata num golo. Baca não traz caráter. Aumenta a merda do som. Ponho. Precisa pingar do carter. Até minha wife está a pausar com V. Com esse osso já ninguém come. Sapateira é minha delícia. Eu to a limpar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Eu to a limpar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. O argolino duro atrás do honey. Pois só fica pregado quem não se mexe pô. Vem-me a fazer a estrada assim sem grandes pausas. Do up in a sleep era só grandes aunas. Ou me esquece ouvindo as ruas não quer grandes palmas. Pois eu to no mic dizem que eu vou causar traumas. O Benny disse no money no gym like. Querem aumentar o braço ou aumentar o price. Eu só quer juntá-lo rápido e aumentar o size. Ou me fuck eu vi em baixo mas não fiquei no cais. Tu. Eu to rio germão nós fazemos arte. Desse jogo sujo não fazemos parte. Mas o contra-ataque tipo ghetto rack. Não tem black and white mas não pegam mais. A vida que eu levo é sempre um fã. Tudo tem um prazo pois trabalha mais. Sem minha correria sempre com reais. Não tenho mania humildade a mais. Quero rap crioulo no top. Rap crioulo ou tu gay e pop. Nigga está difícil controla. Se deixo em ti cabeça da rola. Mano é um chamelino e macaco. Can you please me cheiro puxa-me chora. Nigga po' a festa se é bita rola. Can you pa' controla. Raça da frentinha roça o teu rola com os quó. Bitches thinkinam Sousa. Abstrato casaria o ribeirinho na nebulina. Sentimento intenso do topo da colina. Sotaque cerrado gritado à porta do tasco. Escorre néctar divino envelhecido em casco. Grizo que paralisa pesado como pipas. Por isso visualiza suor que vem das tripas. Gente inventiva e empreendedora e crítica. Na rua rostos rígios de ruga granítica. Eles tão com medo é que o mona chega ao topo e é. Os amuades anda na neta manda habitats. A gastá-lo todo para pagar dislikes. É só bruxedo madafucka para eu cagar nos magos. Tá-se bem vou para o estúdio mas é fazer mais. Isso tudo no final fizesse mais sentido. Talvez não comentava se não ficasse sentido. Evitava o teu caminho se quisesse outro sentido. Mas não fiques preocupada com o que tenho sentido. Cantiga de bandido da cana. Prepare teu mente condenada a tua cama. Mas hoje mais focados nesses bifes e dramas. Tudo aquilo que investi tu gastaste em gramas. Não é mim que enganas com esse couro gasto. Mas não me mistures que eu não vou dar rastro. Aquilo que eu tenho é aquilo que eu gasto. Queres conhecer as telas mas eu não sou astro. O teu currículo é vasto de cima para baixo. E apesar da fama segui o teu rastro. Prazer nefasto, sexo viciante. De profissional não de praticante. Olho com brilho peito com implante. És um negócio não negociante. Vou tentar ficar longe mas por enquanto não quero ponto e final. Quero entretanto riso. Que eu vou matar o gang. Matar o gang. Matar o gang. Eu vou matar o gang. Matar o gang. Matar o gang. Matar o gang. Deixa-me matar o gang. Estamos de volta. A dinamica já está up. Isto é uma festa como vocês sabem. Não é um programa. Não é um talk show. É uma festa. É uma boda. É um bordel. é hip hop sabem como é que é o people nós presenciamos um momento maravilhoso na história do hip hop no small como é que foi para vocês aquele momento eu estava na linha da frente a filmar o people estava lá no back o palco estava rubro backstage eu sei que estava crazy é para falarmos do backstage é sem filtro é sem filtro vamos começar já Sensi um dos organizadores da cena como é que isto acontece como é que tu vais lá parar como é que surge essa ideia de ter isto no small como é que foi eu comecei a trabalhar há cerca de 4 ou 3 anos 4 anos com um amigo de minha de infância é o Miguel temos uma empresa que se chama Faders já trabalhámos juntos começámos a fazer no início algumas curadorias ou programações para discotecas clubes a cena foi ganhando uma forma também nós somos boas de direito aquilo que nos propomos fazemos e costumamos normalmente cometemos o controle da cena toda porque gostamos de fazer isso temos alguma dificuldade em delegar por isso temos uma linguagem própria com os artistas e tudo mais até hoje nunca falhámos e as cenas foram correndo bem e foram evoluindo e acho que no ano passado tivemos na Semana Académica de Lisboa com uma esbírito que é um conceito nosso em que nós já aplicamos uma parte de showcase e DJ sets mas um showcase no meio em que tentamos convidar alguns artistas que estejam ainda não estejam no ponto de se calhar ocupar um palco principal mas já conseguem três ou quatro estão prestes a explodir estão prestes a explodir e é dinâmico é um espetáculo dinâmico sem paragens a nossa ideia é sem pressa porque achamos como espectadores que às vezes as paragens quebram um bocado o rico então tentamos aplicar isso e fazer DJ set depois a parte dos showcases os MCs entre eles não há paragens e que tivessem para andar acaba por ser mais dinâmico em menor para o público o MC que se calhar vai no início nem está propriamente ou seja tem a responsabilidade de meter a moto em alta e o segundo já vai mesmo fixe porque o outro já está a aquecer e aquilo vai sempre a crescer e no fim vem ainda um outro DJ nós trabalhamos muito com o Big mas já trabalhamos com outros e acaba por correr sempre bem porque é um mononeito dinâmica preenchida e acaba por não cansar fizemos isso na semana académica de Lisboa já com muitos MCs essa foi a primeira vez em que nós tivemos para ir nove MCs se não me engano já foram os Grock tinha ido o Bispo Michlau o Zuka tivemos muita gente e no fim daquilo aquilo correu tão bem que eu e o meu sócio falámos e entrámos numa de pá fora-se isto aqui bem feito não é não é a questão da forma porque não existem fórmulas nós pensámos é mais no sonho de isto bem feito e se tivermos criarmos uma história por trás da cena não é criarmos porque a história existe mas tu tens que arranjar a forma de a contar isto bem feito pode e com condições pode ser uma cena fixe e tivemos um ano a trabalhar na cena aquilo é quase tipo uma peça de teatro tipo princípio, meio e fim não é? eu não diria eu não diria peça de teatro é um espetáculo é um espetáculo eu acho que isso é uma mensagem muito importante porque a nível de concerto um espetáculo como ele está a dizer muitos dos rappers rappers e artistas do panorama tem que se aplicar mais nessa parte quando um gajo vai lá não quer estar simplesmente a ouvir o CD quer ser entretido vamos dizer assim é importante as mensagens e acho que há fases para tudo mas o crescimento dos projetos a malta deve ter fazer as coisas com algum critério e investir e ir aplicando eu tenho a certeza que vão sentir depois retorno disso mais tarde se ensaarem mais se pensarem em pequenos pormenores de surpresas que possam ver no espetáculo que tornem diferente dos discos de pequenas dinâmicas as luzes programadas ou vídeos ou o que quer que seja uma roupa são coisas que as pessoas vão depois do concerto para casa e vão se lembrar disso um dia vão se lembrar disso é para marcar também sentes isso como é que como é que tu abordas essa parte quando vais dar um concerto como é que tu calculas a prestação ou a performance em primeiro lugar eu sou fan eu sou muito fan sou muito fan do espetáculo sou muito fan do hip hop então eu tento me meter sempre no lugar da pessoa que está a ver o que é que eu gostaria de ver que essa pessoa que está no palco fizesse então muitas vezes é tentar gerir um bocadinho isso é tentar dar o melhor que eu posso dar no momento em que eu estou em cima do palco também raramente estou sozinho estou sempre com os meus boys Drognes então tipo é por aí tentar entreter o pessoal às vezes por acaso a cena das falhas não das pausas às vezes podes pausar mas uma pausa pode ser muito bem aproveitada mandares uma punchline qualquer fazeres o pessoal rir quebrar aquele gelo inicial que às vezes o pessoal no início do ponceiro está todo stiff ninguém se quer mexer ninguém quer mostrar que está lá muitas das vezes para as pessoas e dizem não pessoal como é que é vocês estão aqui não estão aqui mandares uma punchline uma piada o pessoal começa a se rir é variável quanto quanto o copo eu acho que é como qualquer relação tu tens aquele choque inicial em que ninguém quer ceder e tu tens que arranjar a forma de lhe dar o game o coro quando conseguires aquilo dá a volta e a partir daí mas espera aí vira a câmera para aqui vamos dar o fucking antes de mais quem és tu de onde é que vocês vieram explica-me aí tu estás a rapar rapas há quantos anos como é que foste parado na história do hip hop tudo olha então eu comecei a rimar um bocadinho por minha própria desgraça desgraça foi mesmo a minha própria desgraça porque porque eu jogava futebol e o meu sonho era ser jogador de futebol tenho amigos meus que jogam futebol semi-profissional e o meu sonho era estar onde eles estão meu sonho na altura era estar onde eles estão e eu tive uma lesão no joelho meniscos ligamentos e foi tudo então foi no processo de recuperação que foi para aí dois anos eu tive dois anos parado e não só eu não só jogava futebol como eu fazia outros esportes era mesmo viciado em fazer desportes fazia atletismo jogava páscaras fazia várias cenas então essa privação de poder estar no meu caminho do meu sonho de querer fazer realizar-me estás a ver enquanto pessoa fez-me ficar muito fechado e muito no meu canto e ouvi muita música e ouvi muito rap estás a ver eu já gostava e já me tinham dito que eu tinha jeito para fazer rap só que eu nunca liguei porque o meu sonho era ser jogador de futebol estás a ver então felizmente uns toques aí do destino conhecia o Aral eu e o Aral já jogou os futebol juntos o Aral também jogou futebol até até aos 20 praticamente então tipo o Aral disse olha está a começar aqui um grupo novo de rap aqui na zona eu sei que tu das-lhe meus toques vem vem fazer parte mas é tipo vem ao casting foi tipo casting todo o que está a dizer todo o que está a dizer foi tipo casting porque lá está o fundador do grupo na altura o Nasty o Nasty tinha o único gajo que tinha cenas para gravar em casa e eu estava a começar já a querer gravar os meus primeiros sons tinha para ir dois, três sons escritos e não sabiam onde gravar então Nasty combinámos fui à casa do gajo gravei a minha segunda dica uma dica muito moleque mas gravei a minha segunda dica na casa do gajo e o Nasty foi bem bonito porque assim que acabo de gravar o Nasty deu-me tipo aquele olhar de aprovação do tipo tu és MC tu és MC e a partir daí passei a fazer parte do grupo ou seja a partir desse dia foi quando entre aspas eu comecei a rimar a série ou seja eu rimo para aí há seis seis sete anos a dica já viste o Straight Outta Compton já quando o Izzy cospa a primeira rima foi assim just hit that first beat hard you cruising down the street alright cruising down the street in my 6'4 ey that was dope foi mais ou menos assim ooooh ooooh a cena mais pedido é que isso está registrado o nigga está a filmar não o nigga está mesmo a filmar e não sei o que não sei se o gajo não tem as filmagens mas o gajo está a filmar e eu nem curtir nada de câmeras na altura e o gajo viram-se assim para mim dizem não meu papi eu não te aguento estás a ver mano foi naquele momento o gajo tipo o olhar de aprovação do gajo de respeito para o que eu estava a fazer no microfone naquela altura foi para mim a altura que eu comecei a rimar cheguei erroguei n-a-d-i-o-n daqui é o p-a-p-i-l-l-o-n o beat é do sem o daqui de Beethoven classic jam nas colunas tipo o naz no Aten o nomás jack e chan que o pós meus pais está no gen tanto o rap no ADN como o Yens no Japan e tu dois álbuns na street como é que isso fica agora és empresário vai de onde é que vieste eu sei que cresceste cresceste com a música à volta eu já pronto é isso já a minha família já é da música meu pai meu irmão e primos e tudo mais acho que é a única coisa que a malta sabe fazer sim o meu pai é o calú dos chutes não é? o meu maior orgulho no velho o meu irmão Alfredo também é um gajo já de referência o meu negro quantos projetos é que ele tem? hoje acordei como é desconhecida veio à saída muito surrateiro estou solteiro como culpa falecida à espera que um roteiro coincida no estrangeiro bem ele agora está-se a dedicar mais a ser produtor tanto executivo como a produzir mesmo discos e tudo mais e o homem está fechado no estúdio o dia todo acho que ele vai ficar maluco mas está a fazer um ótimo trabalho está a fazer a diferença por isso acho que quando alguém faz a diferença ou faz diferente está a fazer um bom trabalho e o Marco que era guitarrista do Pedro Brunhosa produziu o álbum comigo o último e tudo mais é por aí comecei a fazer comecei a fazer beats primeiro e depois vieram as rimas beats beatbox ou não beats porque quando era chavalo o meu pai era baterista o meu irmão já queria tocar bateria porque o meu irmão era bem vidrado no meu pai e era aquela cena mas só que eu entrei numa de que era meio limitador tocar só um instrumento fosse bateria ou não para já os bateristas têm um mal feito e de caraças e que eu era mais novo estava farto levar com os dois então tipo vi logo é esta cena não é para mim e depois queria lá estar fazer quando começava a fazer alguma coisa pensava no resto dos instrumentos ou moldias por muito que podre que fosse e o meu pai como tinha lá umas máquinas eu preferia dar de fones e experimentar sozinho influências bem o artista preferido do meu pai quando eu tinha se não me engano o sexy motherfucker do Prince eu tinha vamos ver o Prince brrr shoutout o meu pai Prince man rest in peace sexy motherfucker uh huh we need to talk about things don't know what you should do tell me what you eat I'm gonna cook for you see it really don't matter it's all about me and you ain't no one else around este vídeo do Prince da sexy motherfucker é aquele gordão na bateria é uma imagem que eu tenho na minha cabeça que eu tinha 7 ou 8 anos e eu via bem aquilo e nós estávamos a falar disso lá fora eu sempre fui música negra sempre tive boia de rap o primeiro álbum que eu tive foi o meu pai que me trouxe dos Estados Unidos um álbum dos Simpsons a rapar ok era os atores que dobram os Simpsons a rimar e não sei quem e não sei quem e sempre tive meio ligado a isso a parte da rima eu já fazia beats experiências nunca levei muita série porque também jogava a bola e um gajo era chaval e não sabes bem o que é que queres fazer mas eu joguei a bola até aos 15 anos para ir também vocês vai então mas vocês são frustrados de futebol levaram barra no futebol não 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 eu não eu não uma família veio sempre em primeiro o futebol e o meu skate ficaram num canto os amigos alguns foram chumbando outros iam trabalhando outros até foram pais entretanto não levei barra quer dizer vem lá só com cheio eu quando era puto jogava bué jogava com o Beto com o Danis os boys eram todos lá da pontinha eu pintava os gajos todos agora vou-vos dizer tentei entrar no Bfica deram-me grande da barra queijar com bife com o futebol que eu passei normal parece a liga dos barrados do futebol mas as rimas vieram com o Ruas sabes quem lemaste do Ruas? claro que sim Ruas era o MC do Zial WN a banda do meu irmão uma banda que se ainda hoje existisse eles existem mas pronto não estão ativos mas se eles estivessem aí tenho certeza que estavam na linha da frente que foi uma banda que acompanhou a fase dos não não era assim quer dizer era alternativa mas acompanhou aquela fase e a transição dos Rage Against The Machine esses anos de ouro que havia ao lado rock e já com o rap a entrar dentro da casa pego não é que contexto por isso sinto analiza e assimilo o meu protesto não falo por falar estou aqui pra ficar e as coisas descontram o sistema e entra a bombar e eu era mega fã disso comecei por ser roadie deles de roadie que era o puto puto estúpido foi um destas primeiras rimas não já quer dizer foi que eu comecei a ser o roadie deles depois houve uma altura que eu na brincadeira à tarde rimei um single qualquer deles e o Ruas e o Manso que eram os vocalistas ah puto hoje vens connosco rimar o single vais pelo palco e eu subi para o palco e fiquei tipo uau e não eram as minhas rimas estás a ver? não sei se foi na semana a seguir mas um tempo depois eu lembro-me de ligar ao Ruas e disse não Ruas vou ter que ir para o outro sótão estúdio da galera no sótão vou ter que ir para o outro sótão vamos dar uns workshops estou com ideias quer fazer cenas e foi assim, foi natural como é que vem o nome de Papillon? é Papillon? Papillon? Papillon estás a ver? pronúncia francesa já parlai francês não, o meu francês é muito bom zero 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 François nada só vou ler o Boucher ver como há digas assim mas é só do som já estás assim já são horas para dar dúvidas dicas dicas mas o meu francês é muito fraco mas já Papillon vem porque o meu boy Harold lá está no processo inicial shoutout para o Harold Harold pode estar aqui connosco também mas vai estar aí na próxima pirata pirata de Mãe Martins é um pirata aí amores vão e vêm nós sabemos o drama se der chama nós apagamos na cama eu e tu nós acabamos na cama quando as bocas dizem tudo nós só falamos com a alma o meu boy Harold então eu quando comecei a rimar o gajo a quem eu recorria tanto para mostrar letras estás a ver para pedir feedback de alguma coisa era o Harold porque eu já sabia que o gajo rimava e o gajo dava-lhe para caralho na altura era mais novo que eu e eu dizia mesmo foda-se esse gajo rima bem foda-se eu quando rio mal queria rimar com o gajo então ia sempre nele feedback e não sei o que e eu tinha aquela cena meu nome é Rui Rui Pereira tipo não tenho nome de MC está a ver numa conversa com ele não numa conversa com ele natural acaso tipo se calhar para stand-up comedy Rui Pereira Rui Pereira é isso Rui Pereira era filho mas já o gajo o gajo eu disse mano eu não tenho tipo nome de MC bai assim o que é que tu me chamavas e o gajo na mesma hora disse papião estás a ver e eu perguntei-lhe porquê e eu não sabia o que é que era eu não sabia o que é que era não sabia nada estás a ver um gajo fez logo aquele google muito fast vi já google borboletas apareceu baile das cenas borboletas apareceu cães e caraças apareceu tipo laços não apareceu laços ou seja o papião para além de borboleta é tipo uma expressão de laço estás a ver o laço em formato de borboleta não é o embre aqueles cãezinhos que tem orelha é tipo borboleta também se chama um papião estás a ver ou seja papião tombe com bem significado eu só estou a pensar mãe da guerra por ser-me daquilo sim tu és uma figura com estilo mais que figura de estilo não tens fissuras no brilho languente eu senti-lo com a cintura desatino com a traseira alucino com o olhar perto domínio com o falar eu desbobino mas já então então o gajo deu uma dica papião eu perguntei-lhe porquê e o gajo disse-lhe boy porque acabei de ver um filme boy the fat na aula o nome do filme era papião e o nigga nunca desistiu o nigga nunca desistiu o objetivo do gajo era tipo sair da cadeira estás a ver sair das barras depois de 5 anos como um best-seller internacional vem ao escritório não desistiramente a grande aventura de escape nunca desistiu Steve McQueen Dustin Hoffman papião o gajo nunca desistiu passou a vida toda dele só com um objetivo e ele disse mano eu acho que tu és esse gajo está a saber identificou-me com essa cena e falou aquele clique espiritual e depois cada vez mais os anos passam e eu mais percebo que o nome tem todo o sentido faz todo o sentido e foi assim quem me deu o nome foi o Ardo o gajo é que é meu padrinho portanto eu chamo-me Papião por causa do Ardo e do Papião para Grog Nation Grog Nation Grog Nation Grog Nation foi estupidez foi estupidez do people bom bom é nasty o gajo é muito estupido mesmo não bates fichos da cabeça eu posso dizer mesmo aqui nasty não bates fichos da cabeça 3 da matina para mim é dia por isso eu tenho a stamina que me põe no avião puto não atina aqui nas pep e se fuma voa 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 ave de rapina cérebro o gajo numa conversa qualquer nas andanças do gajo o gajo ficou com o nome Grog na cabeça porque estava a ter uma conversa qualquer sobre como tirar carraças dos cães o gajo é bem ator o gajo é bem ator o nigga é mais random que existe é random mas um bocado à parte não é o gajo que eu conheço que vê mais curiosidades na internet o nigga é bem curioso sabe tudo tu queres saber alguma coisa ou tens alguma dúvida o gajo sabe o vídeo que tu tens que ver no Youtube que tu vai explicar e tem aquela explicação de Sensi é muito menos interessante que Papião devia ter feito ao contrário mas é uma história não eu tive a seguir a experiência do ZLWB tive um sound system que foi na verdade a minha primeira banda que eram os No Joke Sound System que era eu o Richie Campbell o Ben que hoje em dia é o manager do Richie o Kiko Vargas e o Godinho éramos os cinco ainda fizemos um ano não sei quanto tempo é que foi mas basicamente utilizávamos os rhythms era quase como se fosse mix tape utilizávamos os rhythms rimávamos por cima já estava com Yellow já vim aí e tentei fazer uma cena sozinho com eles e eu lembro-me que nessa altura eu fui com uns amigos a Amsterdão viagem normal e nessa altura nessa altura o gajo fumava bué bué não mas fiz assim de leve e fui a Amsterdão e ia lá uma loja muito icónica e conhecida acho que toda a gente deve conhecer que é Sensi Seeds diz Sensi em grande e as prendas que eu trouxe para a malta todos os meus amigos eram caixas de sementes olha que agora havia em todas as esquinas Sensi Seeds tens um bifo com eles na net quando um gajo pesquisa Sensi e os gajos já estão à tua frente parece em primeiro está-se bem? é normal? não, tens que aparecer logo em primeiro é normal é normal é normal é Sensi Seeds e ele foi aí tinhas rasta? não bê só estava lento nada a ver nada a ver não tenho nada a ver nada a ver não só só estava a falar lento só estava a falar lento só estava a falar lento porque aquela era venda forte fiquei uma semana a falar lento mas pronto depois o gajo recuperou já estávamos no trepo já descobri o trepo nessa altura sim bem trap, hip hop qual é a vossa dica nesse debate aqueles debates clássicos? é música, não é? é música é música é música acho que o trap está aí num caminho um pouco perigoso mas também eu não sou ninguém para estar a jogar a nível de que? a nível da importância que sempre teve as coisas que são ditas a percepção das cenas a mensagem e tudo mais o caminho que eu estou a dizer que o trap está a tomar perigoso é um bocado o pós concerto feature em Portugal mas ok, a associação ao ao movimento ao consumo ao que se consome na vibe do trap? acho que faz sentido mas eu acho que o trap é uma cena mais efêmero que é como as outras cenas que são modas e que basam e o hip hop não o hip hop é uma cena que vai ficar sempre o boom bap vai fazer sempre sentido bem ou mal eu sinceramente na minha perspectiva pode não ser a original porque cada um tem a sua dica eu permito rap e hip hop estás a ver? é que em termos de daquela sonoridade ou whatever tipo um cara já ouvia isso eu acho que sim é melhor há 10 anos atrás sem esse nome tipo o 3-6 Mafia e outras dicas assim eu acho que o Manu gosta muito de separar catalogar não, não, eu errei claro que sim claro que o trap faz está ligado no hip hop mas paralelo se calhar ao bom bap é é melhor e isso faz parte da evolução da cultura a cultura evoluiu e hoje em dia graças a Deus aqui em Portugal também já há muita variedade e tens muito para oferecer a quem ouve achas que o público do hip hop está preparado para a variedade ou acho que está eu acho que a premissa não é essa eu acho que a cena não é o público do hip hop o público do hip hop tem predisposição para ouvir rap e vai procurar o importante ou os que vencem normalmente são os que conseguem passar a linha sim eu quando digo o público porque uma coisa é os artistas os artistas normalmente estão tem outras influências que o público não tem eu quando digo isto é pá durante muito tempo tu fazias um género de hip hop um bocado diferente do que aquilo que as pessoas estavam tinham como hip hop clássico não é? vamos dizer por exemplo a nível de Rap Tuga se tivesse algo que fosse muito diferente era já tipo ah isso é uma cena boeda estranha isso é boé americanizado não curto isso a gente curtei a cena clássica estás a ver? onde tu vês que é o público que não está que não conhece a cultura estás a ver? porque desde sempre o hip hop foi o hip hop foi bem variado estás a ver? e é complicado quando determinados artistas sofrem essa pressão porque és dispersar à vontade e é a liberdade de expressão e depois és bloqueado com essa cena do público que não conhece a cultura estás a ver? eu acho que isso foi um bocado tipo infelizmente fomos nós que criámos esse bicho estás a ver? eu também acho que sim eu enquanto fã há alguns anos atrás as pessoas que faziam Rap há alguns anos atrás criou-se inconscientemente um bicho papão do tipo quanto mais americano menos real ou menos menos genuíno estás a ver? quando na realidade a América é a fonte de quase toda a nossa inspiração isso é uma grande verdade porque eu acho que tanto houve muito preconceito sempre nestes vinte e tal anos das pessoas para o movimento hip hop tudo como acho que também houve algum preconceito do próprio hip hop para o resto da cultura está a ver? eu acho que aos poucos esse bicho papão vai desaparecendo aos poucos a gente liga a luz estás a ver? vês que não tem nada debaixo da cama e percebes mas... aliás uma das cenas que eu sinto é só quando por exemplo a nível do hip hop tudo eu em si eu sou hip hop estás a ver? há níveis eu não sou do Sporting nem do Benfica eu sou a favor do futebol está a ver? é a minha perspectiva acho que a nível do hip hop tudo para eu acho que neste momento ele é teenager estás a ver? já sai à noite já já lhe deixam entrar num small estás a ver? mas ele tem um bife com a mãe nos Estados Unidos estás a ver? só quando ele resolver esse problema que ele tem com a mãe é que ele vai conseguir realmente crescer e ser completo está a ver? que é o que eu acho que falta no hip hop tudo é o pessoal passar a respeitar a origem estás a ver? para ter toda a informação que ficou claro que faltou estás a ver? e a liberdade mesmo exatamente tipo houve aquela altura que se criou realmente esse sentimento de não nós estamos anti dos Estados Unidos tudo que vem dali é mau é fatela mas não podes ser anti a tua cultura anti a tua a tua mãe pois toda aquela informação que devia estar a chegar aqui claro as tuas bases deixou de ser isso um exemplo que eu acho vai mal imagina há um concerto o pessoal está todo lá vivo e boé a seguir vem o DJ começa a meter aqueles club bangers o pessoal basa todo não isso é uma grande falta de respeito para a cultura para os DJs como existe essa mesma falta de respeito para as outras vertentes mas eu acho que isso com o tempo vai mudar eu acho que é uma questão de aceitação as pessoas aos poucos vão aceitando cada vez mais da mesma forma como havia um bocado essa aversão ao que era diferente agora está a começar quase um contra movimento estás a ver niggas como o wet bad gang vem com o boé da força é o pessoal da super bad vem com cenas boé próprias boé deles e existe quase um contra movimento ao movimento que existia estás a ver não quero dizer movimento na prática mas é tipo o pessoal vem com cenas diferentes e faz com que tem que haver uma harmonia estás a ver se não haver essa harmonia vai haver choque estás a ver mas eu acho que a harmonia vai acontecer porque já começa a haver muita aceitação durante muito tempo houve muita gente que estava com fome do resto estás a ver e tipo o resto estava ali oprimido e agora tipo parece que a cena abriu e estamos a dar carga acho que é por aí acho que é mesmo essa dica oh dude foda-se a gente tem de mudar não é esses caras querendo tirar a pinta por que ah não wet bad gang se bebe uma merda pona não sei que ah, gringa acho que é esse já é esse mamo já chega bora fazer um som com consciência tipo falar uma cena com o Nola chá da vida e acho que é melhor tá pra brincar f*** this s**t f*** wet bad gang amigão tenho podra troca tua bitch e tu não tem jeito A vida tenho aumentado no dia a dia, tu não tem visto Processos e mutas chegando com o rei Sempre que a merda ocorre-se é no meio Cuidado, meu puto, para não ficar feio Atrito fudido de marca da lei Aperta contigo, o Dakar ganha rei Aproveito o vosso tempo quando eu chegar a Deus Tô agora até dar alguém para rezar a Deus Pai, eu deixo qualquer rapper a puxar cabelos Aqui eu vim para cuspir, não foi para dar apelos Por isso é que eu reto na cara deles Como é que foi a seleção Tendo em conta esta mistura toda Como é que foi a seleção do alinhamento Para a história do hip-hop no small Bem, como é que foi? Foi um trabalho difícil, tipo, no meio de tantos nomes Foi um ano e tal Um ano e tal em que eu tive, primeiro que tudo Lembrar-me de uma série de coisas que eu vivi Eu era assinante da hip-hop nation O nosso Bomberjack, shout out Bomberjack, shout out, papai E pá, e tive sempre, foi tentando estar sempre a par disso Depois houve ali um género de uma negociação entre a música no coração E eu e o meu sócio, para tentarmos fazer um equilíbrio Havia uma lista, se calhar, de 40 MCs que foram relevantes Há projetos que é impossível tu conseguires trazer de volta Mesmo Falámos com muitos Houve alguns, por opção Não podiam fazer Ou porque tinham um concerto Ou mesmo porque não se identificaram Se calhar, não sei E pronto, acho que quem foi E acho sinceramente que as três gerações ficaram bem defendidas com quem lá esteve Quando tu dizes três gerações, é tipo Geração 90, 2000 e eu marco assim um bocado E há, em 2014, para a frente Acho que foram assim as gerações mais relevantes, não é? Sim Relevantes não Houve sempre que mal está a aparecer Mas os marcos eu vi assim Por aquilo que eu estive a ouvir Sente-se mesmo uma divisão Chegas ali ao ano 2000, 2001 É na altura que o Samo Lança ou Não Percebes E os dilemas e não sei o quê E os Mind the Gap também assinam Com o Norte do Sul E tu sentes ali uma divisão Como sentes em 2007 Ou 2006 Foi na altura de praticamente Também sentes aí uma divisão, não é? Consegues sentir assim umas quantas divisões ao longo da história E eu acho que quem esteve lá defendeu bem a cena Obviamente que teve que haver escolhas Como qualquer pessoa que fosse fazer uma coisa daquelas Iria ter que fazer escolhas Só que há muitas coisas por trás Se não era uma rei de manhã até à noite Não, é, se calhar eram dois dias, meu Se tu quisesses Eu acho que sim, para o ano Se tu quisesse Se tu quisesse Se tu quisesse dar crédito A que era, a que era A história de Portuga A continuação Dois dias Dois dias em direta Se tu quisesse Se tu quisesse dar crédito A quem merece Pá Nem sei se dois dias chegavam Houve muita gente Nestes 20 e tal anos A trabalhar Há muita gente Nos bastidores Sentar agarrado ao mic A trabalhar para isto Acontecer E é pessoal Que merece crédito Mas obviamente Que num espetáculo E numa cena Meio educacional Nesta altura Em que o hip hop Está a ter Visibilidade Tens a responsabilidade Também de conseguir Fazer uma coisa Bem feita Bem organizada E Deixares uma marca positiva E que isto sirva De exemplo Para quem quiser Fazer mais Faça um é bem Ou melhor Essa é a cena que eu penso Eu vou estar Na primeira fila A nível de Eu sou como tu Eu não sou Sporting Nem Benfica Nem Porta Eu sou a favor Da cena Eu vou estar Na primeira fila A ver se sempre Bom, um gajo Está na primeira fila Desde a altura Do República Até agora Um gajo papa tudo A hip hop Não era de antes Que era bom Agora é que é bom Porque agora Estamos vivos Essa é a minha dica Agora estamos aí Então Pá Eu acho que isto Isto foi uma cena Boa Mais numa perspectiva Sempre de aceitação De um festival grande Abrir-nos as portas Como abriu Estás a ver? A nível De underground Nós já estamos a fazer As nossas cenas Há mil anos Bem Olha Shoutouts Do Paulo Pinto Vai a fazer Aquilo é tipo Rango de hip hop Man Com certos Começam de manhã Já tínhamos tido All Stars Também De varela Hip hop sou eu All Stars Man Ou seja Em si a cena Nós estamos a fazer História Neste momento Estamos sempre a fazer História Mas é sempre bom Ter aquele reconhecimento Daqueles que Estão lá em cima Que antes não nos abriam As portas Que são Que são quase A sociedade em si Não é? Nós a bem ou a mal Nós furamos Não é? O gajo vai à luta E eu acho Seja o Luís Montes Que é música no coração Ou seja quem for Se a tua ideia for boa E se tu a soubeste Defender bem É em princípio Vão-te dizer que sim É para irmos lá Com mil ideias Se tu a soubeste Se tu a soubeste Estamos lá Se tu te preparares Ao ponto De a saberes defender Em princípio O gajo Que está a investir em ti Sentir essa segurança Da tua parte É o primeiro gajo A sentir-se seguro Se um gajo Te for vender aí Assim uma cena na rua Em que está meio Assim à toa E a conversa Deixaste E tu dizes Ah não Estás a mandar ao grupo Não quero Não quero Não quero Se for um gajo Assim a falar contigo Coisa Tu ficas assim Epá Isto aqui se calhar É um bom deal E que sabem que aqui Não é Toque chique É a educação Para lá Sempre a manter Vamos ver aquele vídeo Que é Venda a sua ideia Em dois minutos Como começa uma apresentação? É muito importante saber algo Se queremos vender um produto Se queremos vender uma proposta De negócios Se queremos vender um projeto A venda inicial É a mais importante De todas Então, muitas vezes Nós começamos A nossa apresentação Os primeiros cinco minutos Os primeiros dez minutos Começando Começando A Hablamos De os benefícios Do produto De os benefícios De nossa proposta E o mais importante O mais importante Sobretudo Nos primeiros cinco minutos É que O vendedor Ok? Em este caso Llamêmos-los assim Cria Uma necessidade Em este caso Como é que tu te sentiste Estar a cantar Ao lado Das pessoas Que tu cresceste Ao ouvir Sim Sim Já, mano Olha Vou-te ser bem sincero Houve um momento Meio meio específico Lá no backstage Que eu fui falar Especificamente Com o Sam Especificamente Não é por nada Nada contra o resto Do pessoal Mas fui falar Especificamente Com o Sam Que era Dos gajos Que eu nunca pensei Estar a partilhar O mesmo palco Estás a ver O pessoal mais antigo Até Black Company Também nunca pensei General D Nunca pensei Mas o Sam Em específico Porque era aquele gajo Que tu ias ouvindo Quase sempre Eu estava sempre Ouvia Estás a ver Ouvia Mesmo esporadicamente Eu não conhecia Por exemplo Os álbuns Assim tipo Sobretudo E entretanto Não conhecia Os álbuns Estás a ver Só conhecia as músicas Algumas músicas Mas ia ouvindo Tinha uma playlist de hip hop E estava lá Sempre sempre daqui E para mim Tipo Quando tu ladras Alguma pessoa É quase inatingível Tipo Tu pensas Esse gajo não existe Estás a ver Na tua cabeça Esse gajo não existe É tipo Eu nunca vou estar ali Mas por exemplo O Sam É uma pessoa Que está sempre presente Estás a ver Desde o princípio Também Se calhar Nunca partilhaste Um palco antes Mas é alguém Que tu conhecia Já de falar com ele E é super tranquilo Já conhecia de falar Com o homem Mas naquela altura Tipo Eu fiz uma retrospectiva Estás a ver Do tipo Como é que eu vi aqui Parado Estás a ver Como é que eu estou aqui Estás a ver E senti-me bem humilde Bem humilde Estar a partilhar o palco Com aquela gente toda E eu era o caçudo Estás a ver Eu era o caçudo Mano Toda a gente ali Realmente tinha feito história Estás a ver A minha história Era da dois anos atrás Uma história bem recente Tipo Eu quase me senti Pá Desculpa estar a dizer Tipo Não merecia estar aqui Estás a ver Desculpa lá Tipo Eu sei que tu fostes tu Que fizeste a corredoria O pessoal Mas boy Eu senti Tipo Eu quase não mereci estar aqui Eu não fiz nada Mas ao mesmo tempo Senti força do tipo Eu tenho que justificar esta merda Eu tenho que justificar Eu tenho que justificar O facto de eu ter estado aqui Neste dia Estás a ver E deu-me Grande, grande força Para um gajo Pensar Mais à frente Eu quero fazer mais Mais cenas E realmente marcar Marcar mais histórias Daqueles artistas todos A pessoa que mais influenciou Foi o Sam Fazer música Sam Sam E o Valete Não teve Sam Valete Black Company Uma beca Good Muito good E uns gajos Que lá está Não é hipop Tuga Mas para mim é hipop Osófono Que são um boy Está no meu sangue São os niggas Mano Se tiveres a oportunidade De mostrar o pessoal SSP E foi a minha cena de começar a apanhar os flows do rap E não sei o que Foi com os gajos Mano De ir buscar as letras do CD Dá lá aquele toque Aquele clássico dos gajos Mano Os gajos têm uma dica Que é Mano Quando eu ouvi isto Eu disse Mano Isto é do caralho Tipo Chegou o momento da chacina lírica Rústria imprírica Verídica Única e típica De forma cívica Fagnífica Com punição jurídica Cuidado com o nosso bloco A situação agora é crítica Foda-se mano Quando eu ouvi isto a primeira vez Boy eu disse What the fuck is this mano Como é que os niggas fazem isso Fui a letra do CD Comecei a decorar aquela cena Mano E depois era As cotas Quando um gajo decorava a letra As cotas Tipo já Depois Tipo já Beberam Já está tudo bem feliz E que Putz Cantem lá aquela música Dos SSP Estás a ver E aí E o gajo ia lá E fazia a cena Portanto Para a minha influência Muita SSP Guto Black Company Sam Boss CC Valeu Ela Tu és a negra Mais melhora Que eu já vi na vida De uma beleza Especiada Qua não se domina Tu és a perla Ver a estrela Já mais conhecida Daria tudo Para ter A minha protegida Malucos De todos os gostos De todos os tipos Dispostos a enfrentar E rir Na cara do brigo Frustrados Foras da leme Julos e Chibos É que um maluco Não tem amigos Só tem policílios Às vezes é melhor um gajo Nem se levantar Pava a ficar o dia inteiro Na cama a sonhar Tanta coisa na minha cabeça Para me preocupar Tanta coisa nesta vida Da merda para pensar Seu dinheiro não é fácil Não desanimar Enquanto os contos Por pagar-te um saco bolar Sempre ouvir dizer Que atribucado Nunca vem só Uma atrada útil E vou caindo Tipo dominó Acordo com gritos Por paz Eu estou grato No meu quarto E as mato Ou na rua Que eu capto Mais informação Que a televisão Me fornece O que é que eu vou fazer Hoje Eu vou fazer o que me apetece Eu cresci trancado Num quarto Com livros de Marcos E prepetela Alimentado Com parágrafos De Nelson Mandela Foi esta a fonte Do ódio Que agora já não escondo Este é o som Que eu hino além Na voz de Teca Afonso Ninguém me separa Desde que a vara Que eu tenho em mim E pode higienar Minha cara A raiva de Lenin Eu choro este sangue Que devoram o espírito E choca os mais sensíveis E tornam-me um monstro Como Stalin Bem, como é que sentes A crítica que te é feita Em termos dessa seleção Tipo, toda a gente Queria estar lá Há muitas feiras Atrás E que as pessoas Não têm acesso Ou seja É importante As pessoas perceberem O processo Que levou àquilo Primeiro Estamos a trabalhar Com um budget É importante Para fazer aquilo acontecer Que toda a gente Que esteja envolvida Receba Bem Para fazer aquilo Que esteja confortável Não podia estar A encher o palco De MCs E a pagar 50 euros A cada MC Sim, sim Estou só a falar Para o pessoal Perceber que tem que ser Uma cena bem feita Criteriosa E tem que haver Um equilíbrio Nós estamos a trabalhar Há pessoas que não ouvem hip hop E que conseguem gostar E que conseguem gostar do Bispo E conseguem gostar do Dilas E conseguem gostar de não sei o que São artistas que conseguem passar essa barreira Músicas que conseguem passar essa barreira Que apoiam muito hip hop Ajudam muito hip hop A abrir portas Permitem com que os promotores Investam mais dinheiro Faz gerar a economia Dentro desta cena Algo que comunique com a massa E a massa identifica-se E vai Então Tem que haver um equilíbrio E vai aderir Não é? Eu entendo perfeitamente Aquilo que o Jacob disse E nós tentámos Olhar para a lista Tínhamos como eu te disse 40 40 ou mais Escolhas E teve que haver ali Uma negociação E perceber Para já A ideia era fazer Um alinhamento Que fosse Que tu conseguisses cantar Do início ao fim E eu acho que isso aconteceu Eu já vi o vídeo Por acaso nós filmámos aquilo Vai sair Um dia Mas A ideia era Conseguissem cantar Do início ao fim E isso aconteceu As pessoas cantaram Do início ao fim Com muitas músicas todas Para nós fazermos isso Tivemos que fazer Algumas escolhas Respeitando os artistas E sem fazer escolhas pessoais Eu não posso escolher Porque gosto mais daquele E não gosto O público que ia estar lá Para haver adesão Não é por eu gostar mais daquele E não me identificar Tanto com aquele Que eu vou fazer essa escolha Não posso fazer isso É injusto É injusto Tem que ir Pelo impacto Que cada música teve No ano em que teve Porque nós estamos a contar Eu assumo um erro Acho que Devia-se ter chamado A história do Rap Tuga E não se devia ter chamado A história do Hipop Tuga Sim, sim, sim Acho que sim E a chamar-se a história Do Hipop Tuga Acho que nós Víamos ter homenageado As outras vertentes Pronto Foi um erro Como outros Se calhar que existiram E nós assumimos E se calhar A próxima vez que o fizermos Vamos fazer melhor A nossa ideia é essa É fazer melhor É aprender com os erros E evoluir Portanto Acho que ficou a faltar Muitos DJs Ficou a faltar a história É verdade Mas vão haver mais oportunidades Vão haver mais espetáculos Isto aqui Eu fiquei contente Principalmente Estavas a falar há pouco De ter a oportunidade De estar num festival grande E não sei o quê A minha maior vitória Foi Nós não sermos Cabeças de cartaz Quem era a cabeça de cartaz Os portugueses Não eram cabeças de cartaz Porque não foi a primeira vez Mas o Luís Montes Apostou na cena E meteu antes Do cabeça de cartaz Que era o Fat Joe Mas não podia ter sido ao contrário As 15 mil pessoas Que estiveram lá Tu achas isso Porque sentiste E estiveste lá Na cabeça de quem está A pôr a guita Não é necessariamente assim Porque a cultura portuguesa Também valoriza muito De lá de fora E não valoriza tanto De cá Agora é que está a mudar Já não Neste momento O pessoal do Hipóptico Valoriza o que é daqui E lá está Não quer saber Mas é educacional A todos os níveis E quando eu digo A todos os níveis Não é só para os putos Achas Que o Luís Montes No fim daquele concerto Achas que ele sentiu o quê? Ele sentiu de certeza Que foi para casa A pensar assim Pá Isto do Fat Joe É que devia ter aberto Para os portugueses Claro Os portugueses É que meteram ali 15 mil pessoas E acabou o concerto E vazou A vazou metade O Fat Joe Amou Amou e meia hora Depois foi sim Mas isso por um lado Reflete outra vez Aquela falta de respeito Pelo Hipóptico Não Porque aquilo é Antista de Hipóptico Mas eu acho que tu não tens Que ver a coisa E eu simplesmente Epá Agora é o gajo americano Isso é a minha maneira De pensar Tem a ver com Eu perder tempo A pensar Em como é que eu vou dar A volta às pessoas E não vejo pelo lado negativo E eu tento provar E ao fazer isto A minha vitória Fiquei descansado Porque foi uma vitória Para o rap português Sim, sim Claro que sim E tenho a certeza Que abriu o olho Que eles não precisam De gastar fortunas Para encher o Não, precisam de gastar fortunas Com o que temos cá Epá Mas eu quando digo isto Já tive exemplos De vir um artista internacional Estarem a pagar O Areva 100 mil euros E aquilo estar Mais ou menos E depois no dia a seguir Estar um artista nacional E aquilo estar Ao berrote E a Vaio também Me arrebentar Acho que O próprio Hipóptico Está em mutação Está a profissionalizar-se Agora Dá uns tempos para cá Ainda há alguns Já fez desonho Já fez desonho Já está Sim Já estão ali Já tem ali Os 21, 22 Já passou Aquela fase agressiva Precisa falar com a mãe Tem vocês aí a arrebentar na streets brevemente Temos aí o single Com o G-sun E o Slow J Essa cena está mesmo É o pânico É o pânico Quando essa cena toca Mérito Para o Slow J O que é que tu tens aí a ver? Antes de mais O álbum Grog Nation Saiu Nada é por acaso Essa cena está aí Saiu Saiu há pouco tempo Mano Grande projeto Trabalhámos muito para aquilo Gostava mesmo que o pessoal Pardesse Três segundos A ouvir aquilo Com o coração Estás a ver? E gostassem Do que estão a ouvir Minha primeira cena O meu projeto é esse Slow J Man Super maestro Mega shout out Lançou um álbum De culto Um álbum De culto No hipoque português Da minha opinião Uma cena fora da caixa Mas que encaixa perfeitamente Daquilo que a gente faz Estás a ver? Ele conseguiu Desrespeitar Não se preocupe em saber O que é que é Vai ficar tudo bem Ele conseguiu Desrespeitar E desrespeitar As regras ao mesmo tempo Estás a ver? Dobrou aqui As leis da física E fez uma cena muito bonita Tive muito prazer Em fazer parte do álbum Do Gaj Slow J E a personalidade Como é que aconteceu? Cruzaram-se no estúdio Na street No backstage Ele chamou-me Ele contactou-me Ele contactou-me Nós falámos E foi Clique instantâneo Nós somos tipo Brothers Nós somos mesmo brothers Conseguimos estar Tranquilamente A falar os dois A nossa vibe Tipo E leva-se logo Tipo o que está numa vibe Cine em dia Quando nós estamos juntos Tipo é logo Melhora logo o dia Estás a ver? Felizmente O gajo Convidou-me para o álbum Fiz o pud Fiz o pud Moboy G-San Também Veio grande a cara Uma amiga super talentoso Que está mesmo A arrebentar E felizmente Correu tudo bem Estou Seriamente Seriamente A pensar Fazer uma cena A título individual Estás a ver? Estou a trabalhar nisso Estou a pensar E a trabalhar Aos poucos Não quero estar Vai estar a pensar Até o álbum sair Estou a pensar E a trabalhar Ao mesmo tempo Estás a ver? Estou a pensar E a trabalhar Ao mesmo tempo Já fui sepultado Mas matar-me não dá Comprar um buff no IKEA Depois espera sentado É uma impossibilidade Estás parvo mais rápido Sais do centro de um dado Aqui não tu é toda a gente Só quer matar toda a gente Sente-se o meu sentimento Sempre com uma sena em mente Cada puta para o presente Vem para mudar essa mentalidade Eu vi talento A fritar e fiquei lento Battle boy Liga Knockout Liga Knockout Está aí Viva a saúde Sempre aí a crescer Vamos ter mais? É um formato que eu gosto Mais campeão na Liga Knockout? Pá Isso eu não sei Isso eu não sei Isso até vai estragar Pode estragar aí A expectativa do pessoal Mas eu não sei Não sei É uma cena que para mim Tudo tem que fazer muito sentido É um formato que eu gosto muito É um estilo de coisa de rap Que eu respeito e gosto Para mim serve tipo Para afiar a minha espada Estás a ver? Se eu ficar muito tempo Sem afiar a espada A espada já não vai cortar fixe Afiar a espada Ou afiar o lápis? Afiar a espada Porque a espada Não A espada é o que Estás a ver Trata do coisa Afiar a espada Que é que um gajo Estás a ver? Chegar ali Samurai Shade Rayou Malabak S-Brona L-K-O É meter um frango No K-F-C A cantar de galo Tá galo da Liga Knockout Hora do intervalo Provavelmente vai ser uma seca Ontem depois do comercial Gosto muito do formato E se Deus quiser Se as coisas fizerem sentido Eu vou ter sempre o meu coração 100% na Liga Knockout E se eu tiver que voltar E fazer uma Gundam Baron É o que eu vou fazer É o meu objetivo E tu vai? Música Eu ando a fazer já há uns tempos Estou bastante exigente comigo Mas estou a fazer um disco Com um EP Antes do fim do ano Vão sair coisas Domingo é É um princípio de uma cena Ah é o princípio de uma cena É um princípio De uma mudança também É uma mudança Estou a explorar-me mais Mais exigente comigo É crime Envolve amigos Não Não Como é que é? Só uma vibe É uma cena espiritual Mais espiritual Mais introspectiva Mais corajosa No sentido de tentar Ter coragem De meter as ideias cá para fora Meldias Tentar cantar Tentar arranjar forma De passar a mensagem De outra maneira Estou a explorar-me nesse sentido Só para virmos um domingo Domingo? Pode ser É domingo Legal Há uma boa Bom domingo Domingo Se tu não fores Talvez nós dois Nos cobertores Fazemos um Ficas bem aqui Já tive amores E disse abores Pensas depois Enquanto está bom Estamos bem assim Tarde lá fora Sede cá dentro A cama prende Nós temos tempo O que será Em mim diferente Porque diferente É este momento Para lá em um videoclipe Para a gente ver Aquele videoclipe mesmo Que estás a sentir De milhões Aquele som Que eu estou a sentir De milhões Está afetido Portanto Se não é um vídeo Hoje é um álbum Vale a pena Ok Ok Estamos aí Música You a goddamn liar I ain't mean to say that shit, girl I was goddamn hot So we left the crib Now we in the goddamn right She looking goddamn fine I wanted a bitch who was down to earth But she want the goddamn sky Most of y'all go squeal Most of y'all just envy But jealousy gets you killed Most of y'all throw rocks And try to hide your hand Just say his name And I promise that you'll see Candyman Because it's all in your eyes My people The scene is still sweet But we have to finish We're not going to stay here 2 hours The conversation is good The chat is... It's... It's... It's suave It's suave You're still feeling good? It's good It's a big deal We're going to do the history of hip hop again So we're going to finish this talk shit With images of the history of hip hop Yeah? Let's go My people My people We're going to finish this talk Here is a part of the history of hip hop Portuguese We're going to finish this talk today We're going to make a surprise A person very important that influenced you Many of us, many of us, many of us And it was important to hear you here and give us a word Tchau Tchau All right Good I'm very happy I'm very happy to be here with the new gig with these flowers here in the hip hop With shoe This plant came over This plant came over E cada vez vejo quanto talento tem aqui no HipHot Tuba.